Alexandre XRE 300 Curtindo a paisagem da Mata Sul de Pernambuco Nessa viagem entre Escada, Pernambuco, a Piranha, Alagoas Já passamos por Palmares, Quipapá, Maraial, Jaqueira Estamos aqui na estrada Paisagens legais Por isso é bom curtir viajar de moto, você se integra ao ambiente E curte a natureza A natureza Que é o que tem de melhor Show de bola, meu velho Curta aí a nossa viagem A natureza 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 Que é a menina Que abelha Que menina Da vez que a gente veio da viagem para Piranha Ah, não lembro não Onde foi Que a abelha pegou a menina Que ela estava com capacita veste lá Eita Que vinha muita abelha Eu não lembra Eu não lembro onde foi não A natureza A natureza A natureza A natureza A natureza Olha Que é A natureza Tá friozinho Não tá Dezembro É Tem uma frente fria Não sei o que tem ali, ali na frente, chega a estar assim, né? Pra avançar logo Não vai dar não, vai dar ao segurar Agora... Uma menina aí tem capacete, um, dois É muito raro nessas localidades aqui, pra só usar capacete Infelizmente, tem muito abelha, né? Abelha, pedra... É porque pensa que até ali Muita coisa pode acontecer até ali Só tem que ter cuidado Mostra já não é seguro E andar sem proteção é pior Mas quem faz segurança é quem tá pilotando, né? E quem tá na moto Exatamente Eu piloto moto há quanto tempo? Desde 2001 2001 pra 2021 20 anos Estou aqui Pra contar a história Desses 20 anos 15 foi na CG 125 2 na XRE 300 E 3 na VES 650 25% 20 anos 15% 15% 15% 25% A PR é bem fechada, né, a mata aqui São Benedito do Sul A gente parou aqui uma vez Naquela vez, né, há quatro anos atrás Já rodamos quantos quilômetros? Deixa eu ver aqui 106, lá de escada pra cá Lá de escada Lá de escada Queria saber se por aqui está frio ou se é porque a gente está andando na moto e está aquela brisa fria É ali, a frente fria Agora eu não sei se é normal aqui ser frio Pode até ser né É muita árvore É verborizado e é alto É a altitude Altitude ajuda no frio Não faço para voltar, volta por aqui também É? É É a altitude 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 É Andrea E aí E aí E aí E aí Leitada Essa aqui é o que? É IP, é? Essa árvore aqui Ela só floresce vivendo Não sei se é IP Essa é daquela mesma que tu tirou a foto É, aqui tem verde, amarelo, tem luz Ela só floresce final de ano É uma vez por ano, parece Que é só nessa época Menina, eu estou com frio É, está bem fresquinho aqui Nossa Só não está mais Porque essa segunda pele Ela protege Protege tanto do frio Como do calor Aqui E aí Aqui 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 Vamos lá. A gente acabou pegando aqui a via errada, era aquela ali de lado, mas vamos lá. Que papai panelas! 13 minutinhos, fechar esse vídeo aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fui! Tchau!